Parabéns, você escolheu bem, você está no melhor, você faz parte da maior família do mundo, a família POP. E aí, dia desse convite no ar, que é dia 28, desse mês tem BD do nosso mito Juninho POP, lá no Espaço Náutico, em Belém do Pará, BD do Juninho POP. Sábado, 28 de maio, no Espaço Náutico, aniversário do mito, DJ Juninho POP, aniversário do mito, aniversário do mito, DJ Juninho POP, uma vida toda dedicada a sempre levar o melhor show ao seu público. Sábado, 28 de maio, no Espaço Náutico, Elisão e Juninho, juntos, novamente, no...